Bom dia, flores do dia! Olha como a natureza é perfeita! Como pode um bichinho pequenininho fazer uma teia dessa? Apesar de aranha às vezes dar medo, é impressionante o trabalho que elas fazem, né? Olha essa perfeição! Bom dia! Bom dia! Não? Não? Você não quer aparecer? Fala bom dia, pessoal! Eu não vou fechar a janela! Quer fechar a janela? Vou fechar a janela! Fechar a janela? Então fala bom dia, pessoal! Eu vou fechar a janela com a minha mãe! Porque a gente estava aqui olhando o esquilo e o chipmunk! Eles estavam correndo pra lá e pra cá, né Henrique? Pra cá, pra cá, pra cá! Pra cá e pra lá, né? Aí eles subiram na árvore e foram embora! Subiram na árvore! Subiram na árvore, né? Oi, pessoal! Tudo bem? Oi, cara! Bom dia! O Henrique foi o primeiro a acordar aqui em casa hoje, aí ele foi me acordar, aí a gente veio ver os esquilos aqui fora, né filhinho? Porque tem tanto bichinho aqui em tal! É comum nessa região, na outra casa também tinha um monte de esquilos, coelhos e aqui tem viados também, tem um monte de pássaros, é tão legal, é tão legal! Isso é muito comum em todas as áreas aqui, que é uma área mais rural, sabe? Então tem muitos bichinhos, né Henrique? Vamos começar o dia? Uhum! Uhum! Então vamos! A Vi ainda tá dormindo? A Vi tá dormindo, né? Uhum! Acho que ela tá cansada hoje, né? E o papai? Ele vai comprar o leite? Não! Não? Comprar café! Comprar café? Uhum! Entendi! Acabou o leite, né? E você acorda de manhã e fala, ai não tem leite, tem que comprar! O papai vai num posto de gasolina aqui, na loja de conveniência, que é o mais perto! O que foi? Você tá se escondendo? Cadê Henrique? Cadê? O monetopo... Bom dia! Ó quem acordou, está pronta para o dia, o Henrique se trocou, também me troquei, estamos prontos pro dia faz um tempinho. E eu queria mostrar uma coisa que eu cumpri pra Vitória, que eu tava namorando isso faz um tempão, que é pra ela aprender a ler, a escrever, e ela vai organizar essa caixinha agora, enquanto eu termino o almoço. Vamos ver o que que é? Eu te amo, tia! Tem um chapéu! Uau! Filhinha, o que que é isso? Movable Alphabet! Movable Alphabet! É o alfabeto móvel! Pode começar sempre do topo da esquerda, aí vai daqui pra cá, tá bom? Qual que é o primeiro? É! É! Gente, é um material que eu queria tanto, tanto, que é o alfabeto móvel em letra cursiva, né filha? Porque se você aprende em letra cursiva primeiro, o resto é resto, né? E é assim que eles fazem em muitas escolas montessoras. Mas eu não tenho mais uma linha nova. Não, na escola nova não, né? Por isso que a mamãe comprou, porque na outra escola você tinha todas as suas coisas. E como na escola nova não tem, a mamãe quer fazer em casa com você, entendeu? Isso, você organiza aí que eu vou ver o arroz, tá bom? Demos uma pausa no alfabeto, porque ele é muito grande, então requer tempo, né? E paciência, então a gente não quer fazer correndo as coisas. E a gente precisa terminar o almoço. Então, eles vão me ajudar a desfiar o frango. Ó, a Vi já pegou o avental dela, eu falei, Vi, você quer desfiar o frango? Ela falou, eu vou pôr o meu chapéu, né Henrique? Né Vi? Você sabe pra que que serve? É pra não sair o cabelo na comida, né? O chefe nunca esquece. O chefe nunca esquece. Vamos pôr aqui os meus chefinhos. Igual um chefinho. Igual um chefinho. Igual um chefinho. Mamãe, o meu cabelo é curto. Sim, mas cai cabelo na comida, sabia? E aí Henrique? O chefe nunca esquece. Mamãe, o chefe dele. Calma, falta o avental, né Henrique? Uhum. O chefe nunca esquece. Fala. Fala avental. Avental. Quem que vai desfiar o frango? Levanta a mão. Eu, eu. Eu, eu. Assim. Eu, eu. Assim. Meu chefe de cozinha. Deixa eu ver. Nossa, mas que chefes elegantes. Ok. Sim, chefe. Estamos prontos. Estão prontos para desfiar o frango? Comer. Quer comer? Henrique, você tá aí pra trabalhar, meu filho. Não é pra comer. Comer. Não, é pra trabalhar. É o seguinte. Eu vou colocar o frango pra você desfiar. Ó, esse aqui. Agora vocês tem que desfiar com os dois garfos. E tá quente, tá bom? Então vocês usam dois garfos. A mãe pegou ali. Aqui, ó. Esse. Mamãe. Você precisa de dois... Isso. Usa dois garfos. Você lembra como faz? Não, eu vou te ensinar. Pera aí. Faz assim, ó. Ele é pra desfiar. Você vai puxar assim, ó. Um pra cá da lá. Opa! Ah, tá bom. Gostou? Tem que provar, né? Henrique, você vai fazer assim, ó. Olha aqui, ó. Você também vai cortar. Gostou? Que bom. Gostou. Gostou? Mas tá difícil. Você gostou da carninha? Ai, tá difícil, mamãe. Gostou da carninha? Gostou da carninha? Que bom. É assim, ó. Abre ele. Mamãe, pode isso. Ó, você faz... Pode, ó. Você faz assim. Mamãe, eu vou experimentar só um. Tá bom. Ó, é muito fácil. Você segura. Eu me... Vocês estão aqui pra comer ou pra trabalhar? Não, não está experimentando. Tá brincando? É bom também. Ó, é só assim, ó. Segura com o garfo. Filha, assim, ó. Vivi, presta atenção. Igual como que eu queria. Filha. Ó, olha aqui. Segura com um e puxa com o outro, ó. E desfia com o outro. Isso. Segura com um e puxa com o outro. Tá bom, Henrique? Vai desfiando. Se tem dificuldade pra desfiar com o garfo, pode desfiar com a mão também, né? Se a mão tá limpinha. Tá quente. Tá um pouquinho quente. Mas o que é que o seu frango veio? Hum? O que é que o seu frango veio? Como assim de onde ele veio? Não. Tipo, tava na água um bichinho? É, ele era uma galinha. O que é que a gente come galinhas? Então, filha, a gente come carne. Carninha é da vaca, frango é da galinha. A gente come. Tem gente que não come. Tem gente que não escolhe não comer. Não come co-có. É, comer co-có, né, Henrique? A gente tá desfiando. Vou comer. Pode comer. Mas você vai comer na sopa também? Olha, mamãe. Vou comer. Uhum. Eu comi. Eu comi. Eu comi. Eu comi. Eu comi. Eu comi. Norteia é só de galinha. Eu comi. O frango é só de galinha. Você tá comendo bem, Henrique? Tá com fome? Eu comi. Eu comi. Eu comi. Eu comi o frango? Mamãe, mamãe, mamãe. Eu comi o frango. Agora vamos lavar as mãos. O guardanapo não adianta. Depois que mexe com a comida tem que lavar as mãos, tá? Vai no banheiro. Lava com bastante sabão. Vou pôr isso aqui na sopa. Minha canja está aqui. Só pôr o franguinho aqui. Pra gente almoçar. Dá mate? Isso é cenoura. Cenoura. Fala. É uma manhã. Cenoura. Isso. Vou apagar mais dois. Sabe o que fala? Carrots. Carrots. Cenoura. Vê se tá bom. Vê se tá bom. Chefs, se a sopa ficou boa. Pouco de gelinho. Porque tá muito quente, né? Qual que é o veredito? Bom? Tá bom de sal? Tá bom. Tá? Você gosta da canja que a mamãe faz? Uhum. É canja? É canja? É canja de galinha? Arruma outro time pra jogar na nossa linha. O que que você passou? Manteiga? Fala. Passou manteiga? É? Pega seu pão, põe no seu prato. Prato, prato. Isso. E leva lá na sua mesa pra você sentar e comer com a Vi. Com a Vi? Que ela já tá quase acabando, né, Vi? Não, acabou. Já? Ó. Vi acordou com alergia hoje, né? Fala bom dia, flores do dia. Bom dia. Hoje não é dia de escola. Hoje não é dia de escola, né? Tem um dia... Hoje eu pego na escola aqui. É, o Henrique vai na escola da mamãe, né? Que é a mesma aqui. É isso. Que é a mesma aqui. Isso. E você também vai na escola da mamãe de manhã e no dia que você não tem escola, né? Tá animada pro dia de hoje? Não. Tem algumas atividades preparadas pra gente. Combinado? Eu quero mais. Você quer mais leite? Eu quero mais leite. Quer mais leite? Então vê se você vir. Segura firme com as duas mãos. Assim, ó. Isso. Porque isso aqui é vidro, segura com as duas... Isso, assim. Com as duas mãos. Aí põe aí. Mãe. Oi. Põe aí. Vamos lá? Um, dois, três e... Isso. Leva lá na mesa. Isso. Anda bem devagarzinho. Vai tomar um pouquinho? Vou levar isso. Já. Ah, tá bom. Não foi assim nem tudo. Ô, Vi, o guardanapo você vai ter que usar ainda pra depois de tomar o leite, né? Então pode deixar na mesa. Aí o guardanapo é por último. A água tá limpinha, morninha. Quer que deixe o banquinho aí, Vi? Hum, é que quentinho. Tá quentinha, né? Eu quero. Se não fica... É, se não fica com as costas arcadas, né? Tem esse banquinho aqui. Eu comprei na Ikea. Inclusive, muitas pessoas estavam perguntando de onde era essa mesa. Ela é da Ikea, tá? E aí esse banquinho fica a uma boa altura pra vir, né? Tipo, no filme, quando ela ganha no filme... Hã. Tipo, sabe aquela mesa que eu tava indo pra escola, ou? Hum, hum. É, tipo, ele ganha e depois alguém... O branco, os azuis, e daí... E daí... E daí ele... O rosa, ele escolheu o rosa pra vir. E daí ele quer pintar todas as mãos. E daí ele faz... E daí eu quero fazer... Isso se chama arregaçar as mangas. Henrique, esse daqui, ó, é pra você limpar mesas, tá bom? Então pega a esponjinha e vem limpar o placemat. Aqui, ó. Tá vendo? Vem ver. Ó, aqui, ó. Tá vendo que você já espirrou? Agora você tem que passar a esponjinha, né? Isso. One, two. Isso. Aí põe na mesa. Agora passa a esponjinha pra limpar. Você lembra como que a mamãe mostrou? Assim, ó. De cima pra baixo. Passa a esponjinha. Assim, ó. Vem cá. Vem pra cá. Assim. Isso. Opa! Você já espirrou. Opa! Você já espirrou, tá vendo? Que tem água aqui. Agora enxuga com a esponjinha. Isso, pra limpar. Você já colocou. Agora passa a esponjinha aí. Pra limpar. Olha, tá limpando. Passa de novo. É. Passa. Limpa tudo. Uau! Olha essa super bolha em cima do copo. Passa de novo. É special. Uhum. Ok. Então agora... Agora é hora da limpeza. A Vi ainda vai lavar a jarrinha, o prato e a faca hoje. Né, Henrique? Uau! É maravilhada. Agora que terminar de limpar, aí a gente começa a se trocar e começar o dia. Agora que estamos trocados... Vivi trocou sozinha, né, Filipe? Arrumou o cabelo e tudo. Henrique? Tá brincando na areia? Uhum. Uhum. A Vi viu uma amiguinha dela fazendo adição. Né, ela veio aqui em casa, elas estavam brincando juntas, elas estavam brincando de escolinha na lousa. E aí ela me perguntou como que é a adição. Porque eu fiz uma atividade pra ela com esses adesivos aqui, ó. Vou mostrar uma atividade de cortar. Eu peguei esses adesivos de número e coloquei numa tirinha aqui, ó. Pra ela cortar e ir contando, né. Então conta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí a Vi viu esses adesivos e viu que na cartela de adesivo tinha o sinal de mais. Ela falou, mamãe, queria fazer o sinal de mais. Aí eu falei, ok. Então vamos... Sabe como ela se interessou? Falei, então vamos fazer. Papai chegou. Aí eu vou mostrar pra vocês. Mamãe, mamãe, vem. O papai chegou. Não pode ir, pode ir. O papai chegou? Ele foi no dentista, né. Você ouviu o barulho da moto? Mamãe, mamãe. Pode ir, pode ir. Eu vou comprar. Eu vou comprar. O papai chegou? Vamos ter. Mamãe. 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 Nunca atividade termina, né. Tem que tá sempre ter um penda. Quem chegou, Henrique? Mamãe. Mamãe. Papai chegou. Eu vou pegar o correio com o papai, né. Ah, papai chegou. O Ricardo interrompeu a atividade de matemática e falou que eu precisava vlogar isso. Então eu não sei. Espero que seja importante, porque a atividade de matemática é muito importante. O Anu é mais importante que matemática. Ah, então quero algo. Mas agora já interrompeu. Mas agora, pra mim é, porque eu já fiz milhões de anos agora. Ah, já até sei o que é. Mais discos. Ah, é pra gente ouvir música com o papai. Os clássicos. Vamos ver qual foi a seleção dessa vez. Ah, outro era o Smith. Super Tramp. Eu gosto pra caramba. Que legal. Oh, como que você apareceu aí? Olha que livro legal que eu comprei. Can you say peace? Say peace? Peace. Do you know what peace means, Vi? Você sabe o que paz significa? Pensa. O que você acha que paz significa? Toma, Henrique, brinca isso aqui, ó. O que significa paz pra você, amor? Paz significa... Quando eu estou dormindo... Significa, Vi, tudo está tranquilo, todo mundo está feliz. Mostra o título desse. The Peace Book. É o livro da paz. A gente vai ler ele também. E tem esse aqui, ó. What does peace feel like? Como que a paz sente pra você, né? E esse daqui, Vi, abre aqui pra você ver. É pra mim? É, pra você e pro Henrique. Pra vocês fazerem atividade. O que é isso? O que é isso? É um rug. É um tapete pra fazer atividade no chão. Aí você e o Henrique sabem o espaço de respeitar, né? Bom, voltando ao assunto, vocês ainda lembram do que a gente estava falando alguns anos atrás? Pois é. Amiguinha da Vi fez atividade de adição e ela queria saber o que significava o sinalzinho de mais. Eu falei, eu vou te ensinar. Aí eu já mostrei pra ela algumas coisas. E aí vamos ver se ela lembra. E se precisar de ajuda, eu estou aqui. Tá bom? Você pode levar pra te ajudar, gente? Não, não se preocupe. Ok, tem um sinalzinho de mais ali. E agora? Pronto. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito pedras, então um, vou pegar o outro. Isso, então fala toda a equação agora. Dois mais seis mais oito. É igual a oito. Papai, vem aqui! Meu Deus! Ok, terminando o alfabeto móvel. Nossa, temos uma Popstar. Oh, hello! Você tá cheio de acessórios hoje. Chapéu, arquinho, broche, um, dois colares, uma, duas, três pulseiras. Gêmeas. Gêmeas, eu também tenho um colar hoje, né? Qual que é esse aqui? Papai, rapa! Ba! Não! Ó! Isso! You got it! Pá! Isso aqui! Qua! 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 Oi, pessoal, tudo bem? Não, 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 eu vou só também. Você que quer filmar, pessoal? Então, filma aí, fala aí. Opa, tá tudo bem? Opa, tá tudo bem? Opa, tá tudo bem? Opa, tá tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Opa, tá tudo bem? Já tá aí, avindo mãe! Opa, tá aí! E quero dar o copo do papai! O copo... O quê? Tá aí! Ah, o copo tá aí? Você tá filmando o copo? Mãe, eu não tenho o copo. Olha como do seu peito que a gente faz. Oi, mamãe do baby! Oi, mamãe do baby! Tudo bem, Vê? Opa, eu pego bem! Oi! Oi! Ok. Agora que a gente terminou de guardar os saquinhos, Vi, quero que você pegue o tapetinho. Chegou o papai? Chegou o papai? Chegou o papai? Eu acho que sim, de novo. Hoje foi dia do papai se tratar. Abre o maior. O tapete maior primeiro. Isso. Aí... É... Talvez... Talvez a gente precise. É... Abre assim, ó. Isso. O que que eu faço? Isso. Agora vai lá e pega o seu alfabeto móvel e traz aqui. Põe aqui, ó. Assim. Aí, você tem três coisas ali, né? Escolhe uma coisa. Esse? Esse? Então, tá. Põe aqui. E aí, você vai escrever com o seu alfabeto móvel. O... Esse aqui é o da Vi, tá bom? Você... Você vai querer fazer também? Observa. Esse é o... Vamos achar o... O que é possível? A Fox! Esse! Agora pega mais um, algum objeto. Um daqueles 2. Henrique, você só olha a combinada? Eu e você Vamos observar I'm gonna do hat Ah, e depois você pode fazer isso aqui Sabe o que é? Bag Então vamos fazer um de cada Então vai Primeiro Hat Close it, close it Close it, stay right there Open it Ok, ok O que é isso? Você fez isso aqui? Agora faz esse para o papai ver Meu Deus Então vamos ver Como que ficou Agora lê para a mamãe Axe Oxe 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 Err At 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 Hat Cat Bag At At Act Cat Cat Bag Hat Intense Uau, você inaugurou seu alfabeto móvel. Não é legal essa atividade? E eu sei que muitas pessoas vão questionar a letra cursiva. E nas escolas, a Maria Montessori fala que se você começa pela cursiva, todo o resto fica fácil. Então se você aprende a cursiva primeiro, você não precisa aprender, tipo, todo o resto já tá em toda parte. Então você começa com a cursiva, eles aprendem de primeira e pronto. Eu amo você. Eu amo você.